Ô Celso, e o falecimento da sua ex-esposa foi por erro médico, né? Aí que começou a sua saga, né? Na verdade foi negligência médica, né? Ela tinha um processo infeccioso, ela precisava de antibióticos. As médicas que atenderam a ela, uma era equatoriana, outra boliviana. Elas estavam no Brasil para fazer curso, elas não podiam estar exercendo a medicina. E aí, quando a minha mulher chegou, com exame de sangue, exame de urina, que já tinham sido feitos anteriormente, mostrava uma infecção, então elas precisavam receitar antibiótico intravenoso em grande quantidade, porque era uma infecção grave. E as médicas receitaram o soro para ela e colocaram a internada num apartamento, num hospital, num hospital particular, e sem atendimento. Era a final do campeonato mundial de vôlei, a maioria dos médicos estavam assistindo o jogo, né? O hospital praticamente abandonado, só com duas médicas no pronto-socorro e um médico na UTI. E aí, como ela estava passando muito mal, vomitou muito, eu fui buscar roupa para ela e ela gravou o quadro dela. Quando eu estava voltando, a minha sogra me ligou em casa, dizendo, olha, ela está passando mal, não acho o médico. Quando a minha sogra conseguiu achar o médico, agarrou ele pelo pescoço, que ele foi dar atendimento para ela, já era tarde demais. Faleceu, tinha uma filhinha de três anos. Três anos. Como que foi isso? Virei pai e mãe, né? Eu imagino o desespero, né? De você ter que lidar com a situação de você perder a sua esposa, né? Por negligência médica, que é terrível, né? Assim, não ter toda a assistência que ela deveria, ainda mais sendo um hospital ainda particular ainda, né? Exatamente. E tal, e com uma filhinha de três anos. Então, virei pai e mãe, né? Que nem o Ronivon, o Ronivon tem essa experiência. É, ele tem essa... Essa experiência, por ser o meu padrinho de casamento, do meu casamento com a Lovani. E aí virei pai e mãe, a gente até se identifica muito por conta disso. Mas eu tive a ajuda da bisavó da minha filha, a Edeu Vaz, eu chamava ela de D, pra ajudá-la a criar, porque eu tinha que trabalhar e tinha que dar atenção pra ela. E a bisavó dela me ajudou bastante, durante bastante tempo, a criá-la. Mas eu tinha que viver situações assim, né? Comprar lingerie pra ela, ensinar as coisas todas, conversar sobre sexo, interditar o banheiro feminino num restaurante, numa lanchonete, pra que eu pudesse levar, porque não dá pra você levar uma menina num banheiro masculino. Então, eu passei... E não veio do trabalho, parece que uma vez você levou ela pra trabalhar também, que você não tinha com quem deixar, né? Teve uma vez que eu levei ela pra trabalhar, eu fazia o Aqui Agora, no SBT, e eu não tinha com quem deixar, eu levei ela junto. E ela foi mexer, no meio da reportagem, ela foi mexer com o cachorrinho, o cachorro mordeu ela e sangrou a mão dela. Ai, meu Deus! E aí eu não sabia, se eu terminava a reportagem, se eu socorria a minha filha, e ela tinha uns 4, 5 anos de idade, pequenininha, né? E eu não sabia o que eu fazia naquele momento, que foi uma confusão na minha vida por conta daquilo. Mas, de vez em quando, eu até levava ela ao trabalho comigo, pra poder até também ficar um pouco mais perto dela, né? Eu imagino o sofrimento dela, pequenininha, né? Perder a mãe, né? Você deve ter passado uma barra disso também, né? Foi uma barra, foi tudo. De perguntar a cada meia, porque com 3 anos, não sabe o que tá acontecendo, né? Não entendeu a causa disso, né? E as pessoas também não sabem o que você passa, né? Eu, quando vejo uma pessoa sofrendo, hoje em dia, eu tenho mais cuidado ainda do que eu tinha anteriormente com ela, porque a gente só conhece sofrimento quando a gente está vivendo o sofrimento. Tem muita gente que falou, ah, ele pegou, usou o programa dele de televisão pra fazer a denúncia, ele se aproveitou desse momento. Eu não me aproveitei do momento. Eu, 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 era a arma que eu tinha na mão. Nossa, que desespero, hein? Foi, foi difícil. Meu Deus, que dor, hein? Peguei a Luara no colo, tinha uma igreja do lado do hospital, aí eu saí e fui rezar pra ver que Deus me desse força pra conseguir tocar, né? Aquilo foi difícil. Não, traumatizante, né? Foi muito difícil. Traumatizante. A gente nunca pode julgar a dor do outro, né? A gente não sabe. Por isso as pessoas não podem julgar, né? Quando existe sofrimento, ah, é simples, não é simples. Depende do que você está vivendo e do sentimento que você tem em relação àquele sofrimento, né? É verdade.